Eu tenho um solvente que tem benzeno, etiltolueno, isopropilbenzeno e xilenos. Tenho que fazer essas análises separadas ou tenho uma análise que faz tudo junto? Fala, galera! Leandro Magalhães aqui em mais um episódio da nossa série Analytics Responde, em que eu respondo dúvidas da minha audiência sobre riscos químicos para a higiene ocupacional, ajudando você a tornar simples o reconhecimento de riscos químicos para HO. E um dos meus seguidores me mandou a seguinte dúvida. Eu tenho uma nafta que é chamada nafta AB9. Se você não sabe o que é nafta, solventes derivados de petróleo, refinados de petróleo. E ela tem na sua composição 1,2,4 trimetilbenzeno, 1,3,5 trimetilbenzeno, 1,2,3 trimetilbenzeno, etiltolueno, isopropilbenzeno, benzeno, tolueno e xilenos. Como que eu faço a avaliação desses agentes? Faço tudo separadamente ou faço como naftas? Essa pergunta é ótima! É ótima! Sabe por quê? O que aconteceu? A CGH tirou esses vários limites de solventes refinados derivados de petróleo e instituiu o anexo H. Como por exemplo, essa nafta AB9 não tinha limite na CGH. Então o que eles começaram a ver? Cada dia surge um solvente novo, uma composição diferente e a gente não estava conseguindo seguir a implementação desses limites. Então ela estabeleceu um procedimento do anexo H, que é o procedimento de cálculo recíproco, em que ele deriva limites dependendo da composição da nafta. Ou seja, você pega a composição desse produto, faz um cálculo e chega no limite dele. Então isso é muito legal! Então o que acontece? Quando a gente vê uma nafta como essa daqui, que você tem esses produtos, o que você precisa saber é qual é o percentual em massa de cada um desses agentes. Você sabendo o percentual em massa de cada um desses agentes, você volta lá no anexo H da CGH e faz uma continha, super simples, trivial, e você chega no limite. Nesse caso aqui, você não precisa fazer análise em separado. O que você tem que fazer? Você tem que pegar essas composições percentuais e lá no anexo H fazer o cálculo do limite. Você calculou o limite conforme a equação que tem lá do anexo H? O que você faz? Coleta a sua amostra em campo como hidrocarbonetos totais, como o anexano, e pega esse resultado que saiu do laboratório e compara com esse limite que você calculou. Então, você não precisa olhar esses agentes individualmente. Esse é um erro muito comum. Por quê? Esses agentes têm o tal do efeito aditivo. Eles atuam no corpo no mesmo órgão-alvo. Consequentemente, você não pode considerar esses limites em separado. Então, o procedimento do anexo H, da CGH, o procedimento do cálculo recíproco, já traz uma metodologia para você considerar esses efeitos auditivos. Então, não cometa esse erro. Não analise esses agentes em separados e sim conforme o anexo H. Detalhe, tá? Você não manda a sua amostra para o laboratório para ele calcular o limite, não. Você, com base nas composições do produto que estão lá na FISPIC, e aí você tem que correr atrás dessas informações, você calcula. O procedimento do anexo H não é para você mandar para o laboratório de H ou tubinho e ele te dá o limite. Ele é para você fazer o cálculo com base na composição do produto que o fabricante te informa e aí você faz a sua análise com hidrocarbonetos totais e compara com o resultado. Gostou desse conteúdo? Pô, dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal que você vai ficar assim, ligado em tudo que a gente está produzindo. Tem muito conteúdo, tem vídeo todos os dias aqui. Então, dá um like aí e se inscreva no canal. E eu tenho um convite para te fazer. Eu dou aulas todos os dias gratuitas em um canal do Telegram. Então, aqui embaixo tem um link para você acessar. Então, vai lá, clica lá, entra nesse canal do Telegram, receba esses áudios com aulas sobre agentes químicos para HO todos os dias. Imagine só, todo dia você tem uma aula gratuita comigo. Então, é só clicar nesse link que está aqui embaixo para entrar no canal HO Raiz e eu vou te ajudar ainda mais a destravar o que falta para tornar simples o reconhecimento de riscos químicos para a HO. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.